Vim filmar onde vai ser a arena esportiva aqui do bairro Astoria Aproveitar e mostrar mais um pouco por aqui novamente Esse bairro que está se desenvolvendo Já fiz algumas filmagens por aqui Casa sendo vendida pela Papiros Imóveis Quiser adquirir uma casa aqui no bairro Astoria Algumas empresas Bairro localizado a uns 8 km do centro da cidade Ao posto de combustível Bairro Astoria que está tendo vários comércios Muitas vezes nem precisa ir no centro da cidade Algumas construções Vou passar agora em frente de um ótimo mercado aqui também Algumas casas à venda Olha o mercado aberto Sábado Já não precisa a pessoa ir no centro da cidade Passar por essa rua aqui Estou agora aqui no outro ponto do bairro Astoria Está saindo aqui um conjunto de casas Vou mostrar por aqui É uma área que está aberta São seis casas Mostrar aqui antes a rua Fazendo mais um vídeo pelo bairro Astoria Tatuí Vou mostrar um pouco dessas casas aqui sendo construídas Como eu disse Bairro Astoria que está desenvolvendo bastante Saindo bastante construções Bastante casas Entrar nessa daqui Está em fase de acabamento Olha só como está ficando bem bonita Parte da cozinha integrada com a sala Aqui a parte do quarto Aqui fica a parte do banheiro Banheiro sendo feito encanamento Uma parte ali para bater claridade Aqui mais outro quarto também Mostrar aqui a parte do fundo Uma ótima casa Feita em laje A parte da sala aqui na frente Mostrar outro ali agora Na última vez que eu passei aqui Estava sendo construídas ainda Feitas as paredes Agora estão bem adiantadas Essa daqui mais finalizada já Provavelmente vão ser colocadas à venda Um ótimo corredor lateral Vamos até aqui na parte do fundo Parte de acabamento Agora vou mostrar um pouco ali por dentro Olha só que excelente casa localizada no bairro Astoria Uma fachada bem bonita também Vou mostrar ali dentro agora A fase de acabamento Toda colocada ao piso já Paredes pintadas já Olha só como ficou muito bonita essa cozinha aqui Cozinha planejada Parede toda azulejada também Uma repartição aqui Olha aí a parte da laje Os detalhes Casa muito bonita localizada no bairro Astoria Mostrar os quartos Fase final de acabamento Essa daqui Olha aí o quarto Todo pintado também Veneziana Parte de gastalação elétrica Parte do banheiro Recebendo já o rejunte A parte ali mais baixa A parte do ralo Muito bonita a casa realmente Vamos mostrar outro quarto As portas Sendo feita então A guarda da pintura Excelente casa Mostrar ali as outras Mostrar a frente A janela bem grande na frente Padrão hoje em dia Muita gente está fazendo essas casas Com janelas bem grandes Mostrar outras ali Fazer uma geral aqui da rua Mostrando os bairros de Tatuí Mostrando a cidade Esse é o bairro Astoria Como eu disse As pessoas perguntam Se é um bairro tranquilo Se é um bairro seguro Estou por aqui hoje Sábado à tarde Mostrando um pouco das ruas Mostrar mais um pouco Ali na frente agora Mostrando aqui Como é um bairro bem sossegado Hoje sábado Mais ou menos Quatro e meia da tarde Aqui tem umas casas Também sendo vendidas Pela Papiros Imóveis Número deles No final desse vídeo Entre em contato Fala que viu Através do meu canal Elias da FZ25 Vamos mostrar mais Essa rua aqui Olha aí Mais uma rua bem sossegada Lugar tranquilo Muito bacana Os balões lá em cima Voltar novamente Lá onde está a moto Vamos ver se eu mostro Mais alguma coisa Aqui pelo bairro Astoria Vamos ver se eu consigo mostrar Mais algumas coisas por aqui As casas ali na frente Carro anunciando lá na frente Mostrar mais uma rua aqui Aqui na frente tem mais uma casa Sendo construída Lá na frente tem algumas também Aqui na frente tem uma casa Sendo construída Como eu disse Várias construções Lá na frente tem outras casas novas também Que foram construídas já Olha a tranquilidade da rua Tarde de sábado Aqui a preparação de mais um terreno Caminhar mais um pouco A pé pelo bairro Agora estou na rua desse prédio Aqui no bairro Astoria Mostrar ali a casa Sendo vendida pela Papiros Imóveis Vamos até ali Aqui do lado o posto de combustível Mostrar a frente Mostrar a frente dessa casa Rua bem tranquila Excelente casa O número de telefone Mostrar um pouquinho aqui Parte do corredor Uma área bem grande Então essa casa aqui Está sendo vendida Essa aqui do lado Eles já venderam Oportunidade de morar Em um bairro bem tranquilo Mostrar mais um pouco por aqui É isso então Agora vou fazer o retorno para casa Qualquer dia Volto novamente aqui Filmar mais algumas novidades Filmar ali a areninha Que está sendo construída Mais uma vez O posto de combustível Astoria Lanchonete Olha o prédio ali na frente Então é isso Vou encerrar esse vídeo por aqui Você que não é inscrito Se inscreva Deixe seu like Seus comentários Por enquanto é isso Até o próximo Fui E aí 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 E aí